A magia do Natal promete voltar revigorada a Pato Branco, com o município investindo pesado na estrutura do desfile e da decoração. Novidades estão sendo preparadas para o evento. O lançamento do Natal de Pato Branco foi em cerimônia no gabinete do prefeito Robson Cantu. O que nós queremos é trazer o nosso povo para a avenida, para ver um Natal diferente, com muita surpresa e muita alegria. Tudo que nós temos, nós vamos levar para os trevos e principalmente para os bairros que nunca foram premiados. O Natal vai estar no seu bairro e vai estar no centro também. É isso que nós temos que fazer, porque o Natal é de todo o povo patobranquês. A gente vai começar no São Roque do Chupim, no Novo Espero, né? E vai vir para todos os bairros. Neste ano serão muitas novidades, algumas já reveladas pelo prefeito, como a noite de abertura com show da família Lima. Simone Dalfovo, coordenadora do Natal de Pato Branco, falou sobre o trabalho que começa com as inscrições das pessoas que pretendem participar como voluntários do tradicional desfile, que precisará de 200 figurantes. Quinta-feira teremos lá no Roberto Totti, no barracão dos desfiles, as inscrições para os voluntários que desejam desfilar no Natal. Como que vai ser? A seleção vai ser por ordem de chegada. Então temos 200 vagas. Os 200 primeiros que chegarem vão desfilar. Então os menores de idade terão que estar acompanhados dos pais, levar a RG e nós vamos preencher a fichinha de inscrição lá na hora mesmo. Também vamos bater a foto de altura, tudo para separar pelas alas. A prefeitura não divulgou o valor do investimento no projeto de Natal de Pato Branco neste ano, mas promete reaproveitar o material já existente, inclusive com a ajuda da mão de obra dos detentos da cadeia pública de Pato Branco, utilizando o trabalho de 50 apenados.